E contra a bandidade ele vai lutar Vai resgatar o nosso orgulho de ser brasileiro Vai fazer comunista se esconder o tempo inteiro E a família eles vão ter que respeitar A esquerda desesperada Vixe, Bolsonaro na parada É, já você já ir se acostumando Aperta o 17 que o mito tá chegando Essa mídia poder tá desesperada Com o tal do Bolsonaro na parada É, já você já ir se acostumando Aperta o 17 que o mito tá chegando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah